Olá meus amigos, boa noite, a paz do senhor, a todos que estão meus amigos da Varela de Neva, hoje vou fazer um importante detalhe sobre o meu irmão, Romeu Rubens, a Lise, não é, isso aí é depois, deve ser, é, direto, é, já vai ser gravado agora com a cor depois, isso, é, uma reportagem, é, o meu, meu prazer estar junto com o Romeu Rubens, né, esse, o Anílio Turu Parada Dura, né, eu já tive o prazer de tocar junto com o Turu Parada Filho, José Eulto, Borbosa, né, já estiveram lá na minha casa, e também um abraço pra, então, o Noro Verúbe era da quinta geração, do Turu Parada Dura, da quinta geração, porque vem lá, lá de baixo, vem, lá de baixo que vem, é, Gini Gini Mangabinha, depois veio, é, e aí depois veio, é, Crione, Barerito, depois falou, veio Crione e Parerito, isso aí, Parerito, né, deu, aí, Parerito, Parerito e Parerito, também, Parerito e Parerito, fim da formação, é, já há quantos anos estamos no município da cidade? Dezoito anos já estamos? É, mas quase, dezoito anos que ele vem, dezoito anos que ele vem, dezoito anos que ele vem, dezoito anos, eu tava lá, né, dezoito anos, noventa, é, foi isso, isso, eu tava lá, ele teve um saudoso Mangabinha, saudoso Barerito, também se converteu, se converteu, né, e daí, tô gravando essa reportagem com os irmãos que, né, esse grande homem de Deus, se tornamos amigo, a primeira vez, já é, a quinta vez que estamos juntos, primeiro vez, eu conheci ele lá em Cruz Alta, depois veio aqui, esse dia a gente vai lá na pavão, né, já é com dezessete, né, dezessete, setembro, já vai, sete, setembro, já vai, sete, setembro, vai com dezoito, né, agora chama O Cellular, que, ah, não é, não é, eu já fui, é, agora é o celular, é, aleluçando, é aleluçando, é aleluçando, na Marumbi, ah, tá bom, O Cellular, O Cellular, um grande abraço, teremos, 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 teremos contato com a gente, Olá, boa noite, graças a Deus em Cristo, estou mais uma vez aqui, é o pastor, e com meu irmão em Cristo Jesus, o número um bonito, né, esse Trio Parado Dura, que hoje eu esqueci de um detalhe, a história, então começou o Trio Parado Dura lá com Gini Gini, meu gabinho, depois veio o Crione, Delmir, Delmon e Mangabinha, depois veio o Crione e Barerito, depois veio o Crione, Parerito, e daí veio o Leonido e o Nito, e aí também teve o irmão Bonito, Bonito e Parerito e Mangabinha. Até deixaram os irmãos aí, um contato, para combinar os irmãos aí, daí também, já está com o seu 17 lançamento, ele tem o seu 17 lançamento, está gravando agora o 8º, né, o 8º agora, não é o GPS, o 8º e 12º. Não, agora é o 17, 18º. Agora é o U Célular. O Célular, amanhã eu já fiz. O U Célular. Bonito, bom, é a coisa bonita, tá? Deus te abençoe, tá? Obrigado por ter conhecido, meu Deus, e seu sonho seja em Deus. Amém. Deus te abençoe, tá? Deus te abençoe, tá? Deus te abençoe, tá? Deus te abençoe, tá?